Bom dia a todas e todos. Bom dia, deputado Eliomar, deputado Valdeck, Célia, Marta Rocha, Luiz, Renata, Brasão. Bom dia aos nossos assessores, assessoras e assessores. O motivo da reunião do Colégio de Líderes, deputado Luiz, é que a gente possa debater o projeto de lei 4680 de 21, de autoria de vossa excelência com o siciliano. Bom assim, não é? Deputada Mônica, bom dia. Bom dia, deputado Ellington, Luiz. No dia de ontem eu postei lá no grupo de parlamentares as mensagens novas, e eu queria anunciar aqui, e vou fazê-lo em outros momentos dessa reunião, que nós já estaremos recebendo emendas, a partir de hoje, às 12 horas, sobre os PLCs. Não sobre a emenda condicional ainda. Então, quem quiser produzir as emendas, vai ficar até a próxima terça-feira. E uma vez apresentadas as emendas, vamos reproduzir as outras audiências, especificamente sobre as emendas. Ok? Tem admissibilidade. Emenda condicional tem admissibilidade. Então, o que eu queria encaminhar? Deputada Mônica, bem? Deputada Mônica, bom dia. Deputada Mônica. Não está funcionando o som. O que eu queria conduzir aqui, e eu espero que a gente possa, é em relação à correção salarial. Hoje, pela manhã, eu consegui acertar 100% com o governador. Estava bem encaminhado a 90% da possibilidade da correção. Então, só repassando. Correção do IPCA de 6 de setembro de 2017 até 31 de dezembro de 2021. Porque vai incidir a partir de janeiro de 2023. 50% dessa correção em janeiro de 2022, 25% janeiro de 2023, 25% janeiro de 2024. Mais, mais. A partir de 2022, todo o IPCA do ano, em janeiro de 2023, corrige. 23, todos os 12 meses, corrige janeiro de 2024. Com exceção, se houver uma calamidade financeira, que é assim que eu estou fazendo adequação no projeto. Logicamente, vai vir a pauta, vai receber emendas e a gente vai discutir as emendas. Por favor, Luiz. Então, o que eu estou dando a esse encaminhamento? Porque a gente conhece a casa e o que a gente negociou com o governo, com o governador Cláudio Castro, é essa correção. porque depois tem sempre uma emenda mais viva, querendo retroagir 14, querendo retroagir outras coisas. Ou aumentar o percentual. Então, linhas gerais. Correção do IPCA de 6 de setembro, de 17 até 31 de dezembro, de 21. 50% em janeiro de 22, 25, janeiro de 23 e 25, 24. Com correção anual a partir de 22, sempre em janeiro do ano seguinte. Primeira parcela pagando em 1º de janeiro de 22. Não sei se é 1º de janeiro, porque tem que ter consolididade. Depois de 1º de janeiro. É, não, claro. O IPCA de 2 de 21 só vai fechar em janeiro. Então, por isso. Mas, tem algumas categorias que tiveram aumentos. Tiveram aumentos. Por exemplo, a saúde do IPCCS. Então, quem teve aumento é uma coisa. Quem teve, como fala, incorporado alguma gratificação é diferente. Então, mas não vamos fazer da excepcionalidade agora, porque senão a gente não vai avançar. Então, em linhas gerais é isso. Logicamente, todos os parlamentares poderão fazer as suas emendas, mas eu queria fazer um acordo aqui, de procedimento, em relação a outras emendas que poderão adivir no decorrer do processo de votação do projeto 4680. Então, eu queria fazer esse caminhamento, que vai valer o IPCA de 6 de setembro até 31 de dezembro de 21. 17. Deputado Luiz Paulo, seguido deputado da Marta. Senhor presidente, eu não calculei até 31 de dezembro de 21. Eu calculei até 7 de setembro de 21. que dava aproximadamente, ordem de grandeza, 20 pontos percentuais. Se a gente levar para 31 de dezembro de 23, de 21, possivelmente vai bater quase 23%. Então, é uma recomposição salarial bastante robusta. Claro, sem fazer as exceções, isto vai dar a ordem de um acréscimo de folha de 6 bilhões de reais por ano. Olha, se os deputados não conseguirem firmar esse acordo, fica praticamente difícil, porque de onde virão esses recursos extraordinários? Acho que o parcelamento que está sendo proposto, 50% no primeiro mês de 22, 25% no primeiro mês de 23, os outros 25% no primeiro mês de 24, me parece bastante correto. 3 bi de gasto no primeiro ano, 1 bi e meio, 1 bi e meio. E a partir, e a partir não, e todo ano, se é que eu entendi, senhor presidente, é a única dúvida que fica. Se todo ano, além desses valores, terão a reposição salarial do IPCA do ano, a partir do IPCA do ano, a partir de 2023, porque a de 22 já estaria atualizada. Então, o ano de 22, além dos 25%, teria mais o IPCA de 22 e 23. E a parcela de 24, além dos 25%, teria o IPCA do ano de 23. Está perfeito o entendimento, senhor presidente? Esse é o encaminhamento. Agora, logicamente, de novo, cada parlamentar poderá fazer suas modificações. Isto está acordado? Acordado. Esse eu quero encaminhar, tem uma questão técnica em relação ao mão-cabo aqui, de quem está online, mas anunciar a outra, que hoje, a partir das 12 horas, mais uma vez, estaremos recebendo emendas aos Pé-de-seis. Sobre esse, não. Esse, não. Esse, não. Então, a ideia... A ideia é botarmos na próxima semana para a votação, possivelmente na quarta, para descasar com as mensagens de 21. Ok, Luiz? Ok. Quero assessoria, som... Está me ouvindo, Mônica? Está me ouvindo, Mink? Deputada Marta, por favor. Presidente, bom dia a todas e todos. Bom dia a quem nos acompanha pela TV Alerj, nas galerias. Primeiro, elogiar a iniciativa da construção, não só do projeto, que trata da recomposição salarial, uma iniciativa de V. Exª, deputada Luiz Paulo, e também elogiar a possibilidade da construção desse acordo. Entendemos que podemos firmar esse acordo de não apresentar a majoração do percentual, desde que sejam garantidas também as observações apresentadas pelo deputado Luiz Paulo, já que essa recomposição será progressiva, e temos aí o compromisso de que, a partir de 2023, em janeiro de 2023, teremos o valor do IPCA, e nessa progressão estaremos recebendo, como foi colocado aqui pelo deputado Luiz Paulo, os servidores estarão recebendo o IPCA do ano, além do que já foi firmado. Eu só quero pedir atenção, deputado André Siciliano, porque no momento que se tratou desse projeto de lei, dessa bela iniciativa, no primeiro momento foi colocado que a Polícia Civil não teria direito ao aumento por completo em razão de ter recebido um valor em 2017. Então, eu quero lembrar, isso já foi apresentado por vossa excelência, mas eu me sinto no dever, como parlamentar, de fazer esse registro novamente, de que o que percebeu a Polícia Civil não foi um aumento, o que recebeu a Polícia Civil foi uma incorporação de uma gratificação que lhe era devida e que foi colocada em múltiplas parcelas. Então, lembrando aqui que não está alcançado por esse entendimento aquilo que foi percebido pela Polícia Civil, apenas o registro para que nós possamos zelar para que os servidores policiais possam ter a integralidade da reposição salarial. Muito obrigada. Presidente André. Deputado Valdeck. Eu queria também registrar a importância desse esforço que vai mitigar, em boa medida, mas vai mitigar esse acúmulo de perdas salariais que servidores e servidoras públicos do Estado do Rio de Janeiro vêm tendo, de modo geral, com algumas exceções, desde 2014. O acordo que está sendo construído é levar em conta o IPCA de setembro de 2017 a final de dezembro de 2021. Consequentemente, ele vai, nós sabemos aqui, vai aplacar essas perdas. É muito importante. Eu quero chamar a atenção para um outro aspecto, que é o fato de que seja previsto um dispositivo para que o que vem acontecendo desde 2014 não se reproduza mais. Ou seja, um dispositivo que garanta a reposição das perdas inflacionárias pelo IPCA a cada ano, que foi isso que formou esse bolo, a não observância desse preceito constitucional e desse direito dos servidores, foi que formou esse bolo de 2014 até aqui. E é claro também, a Marta fez uma menção importante a respeito da Polícia Civil, mas Marta, isso vale de modo geral para todas as categorias do serviço. O que eventualmente tenham também de 2014 para cá ter incorporado algum tipo de gratificação que, portanto, não foi aumento real, apenas trazer para dentro do vencimento algum tipo de gratificação e isso precisa ser levado em conta de maneira que a gente não perca de vista o que estamos fazendo e é um gesto largo da Assembleia é a recomposição das perdas inflacionárias que os servidores vêm acumulando desde 2014. Portanto, ainda que em parte é um gesto importante, atenua até porque há um debate que vai ser travado hoje sobre essas mensagens do governo, sobre esses pacotes duríssimos contra os servidores públicos e é claro que a gente precisava prever algum tipo de amortecimento para essas perdas que os servidores estaduais têm sofrendo desde 2014. Faço aqui essa manifestação inicial. deputado Flávio Serafim deputado deputada Mônica está me ouvindo ou não? Tudo bem deputado Bebeto Mink deputado Flávio Serafim senhor presidente deputados e deputadas em primeiro lugar eu acho que escolhas de líderes ele marca um momento importante que é um momento em que o estado do Rio de Janeiro vai ter que enfrentar alguns dos dilemas que vem de alguma forma postergando ao longo do tempo o principal deles é o processo de desvalorização do serviço público que tem se dado por um movimento inercial ao longo dos anos já estamos aí há sete anos sem recomposição de perdas os servidores públicos tiveram uma perda média de 45% com perdas inflacionárias nesse período o que evidentemente reflete um processo de empobrecimento dos servidores individualmente cada um está perdendo o poder de compra ano após ano e também um processo de desvalorização e esvaziamento do serviço público de maneira geral a gente não pode ignorar o que significa termos hoje professores médicos enfermeiros assistentes sociais no estado recebendo salários menores do que a maior parte das prefeituras chega a pagar é um processo realmente de desmonte e desqualificação do estado então a gente sabe que o regime de recuperação fiscal anterior permitia ao governo do estado realizar a recomposição de perdas infelizmente houve uma opção política seguida mesmo quando o estado conseguiu respirar de manter a recomposição das perdas se acumulando então nesse sentido presidente eu acho que o projeto que vossa excelência junto com o deputado Luiz Paulo trazem a pauta é fundamental para a gente entrar no debate sobre saídas para o estado do Rio de Janeiro partindo de um patamar que não é possível que continue o processo de empobrecimento dos servidores mas eu tenho uma preocupação com o conjunto das medidas encaminhadas pelo governador Cláudio Castro por quê? porque a avaliação que eu tenho é que o conjunto de medidas encaminhadas pelo governo elas não são simplesmente as medidas que o governo apontou para aderir ao regime de recuperação fiscal elas são muito mais que isso e com isso a gente pode entrar num cenário onde o que está se fazendo é se devolver com uma mão o que o servidor merece porque ele está com perdas acumuladas de 45% ao longo de sete anos mas se retirar com outra fazendo quase um jogo onde a soma seja zero ou muito perto de zero quando na verdade a gente está enfrentando esse debate num cenário onde o servidor está sendo penalizado por problemas que não foi ele que ocasionou então senhor presidente eu acho que a gente tem que ter um olhar atento sobre esse conjunto de medidas que o poder executivo mandou porque ele incorpora diversos aspectos da reforma da previdência que foi feita no governo federal que deixou como resultado um processo de empobrecimento dos brasileiros e das brasileiras quando chegam a velhice vai reproduzir esse processo aqui no estado do Rio de Janeiro e acho que isso seria mais uma injustiça com os nossos servidores públicos mais uma injustiça com aqueles que constroem os serviços públicos e garantem os direitos sociais da nossa população então eu quero apontar essa questão como uma questão que a gente tem que enfrentar ao longo das audiências públicas e ao longo dos processos de discussão que a gente vai fazer sobre o próximo regime de recuperação fiscal o Rio de Janeiro não se preparou para outro caminho que não seja adesão ao regime está colocado hoje a gente vai se deparar com essa pressão permanente porque o poder executivo não construiu não desenhou nenhum outro caminho agora o que ele aponta de discussão é muito mais que isso é um processo de retirada de direitos dos servidores com os quais a gente não coaduna de forma alguma ok deputado Carlos de Mique bom dia deputada Mônica Bebeto muito bom dia presidente já estamos ouvindo bem não estou te ouvindo Mônica você está me ouvindo bom dia estamos ouvindo bem o senhor agora sim senhor presidente eu gostaria está restabelecendo aqui TV Alerje eu vou passar aqui a palavra para a deputada Renata em seguida passo para a deputada Mônica um instante Mônica Luiz Martins bom dia senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados nós não temos dúvida do quanto todo o debate sobre a reposição de perdas salariais dos servidores e das servidoras públicas ele merece uma atenção e merece também a compreensão do momento específico que nós estamos vivendo é importante dizer que o estado do Rio de Janeiro tem sofrido todo um processo também de desmonte do serviço público de desmonte do funcionalismo e isso é grave então quando estamos aqui discutindo sobre perdas salariais e a possibilidade de reconhecer esse servidor e essa servidora na sua dignidade humana é fundamental porque o que assistimos no estado do Rio de Janeiro foi muito gritante né ter servidor e servidora pública tendo que pedir é doações de cestas básicas filas enormes em diferentes espaços do poder público para atender essas pessoas que estavam completamente é sem pagamento num momento muito específico do estado do Rio de Janeiro onde tínhamos um governo que flertou com toda uma lógica de corrupção no estado do Rio de Janeiro e que isso girou para o funcionalismo público de maneira muito muito vulnerabilizante então nesse sentido senhor presidente é claro que vamos discutir e precisamos fazer com que os debates sejam com mais participação popular com mais transparência o possível a gente está definindo aqui o destino do estado do Rio de Janeiro que já vem de qualquer forma sendo precarizado a gente falava aqui e foi um debate muito importante senhor presidente com relação a venda da CEDAI né a principal empresa que o estado do Rio de Janeiro tinha para a sua soberania do estado uma empresa superavitária de um bilhão ao ano então a gente passa pela assembleia legislativa com a venda dessa empresa que gera para o estado do Rio de Janeiro cerca de 22 bilhões e a gente estava entendendo que esses 22 bilhões já poderia servir para que o governador do estado Cláudio Castro pudesse colocar as contas do estado do Rio de Janeiro em dia e o contrário disso acontece com essa tentativa de regular e de trazer essa casa todo um processo do regime de recuperação fiscal que ignora o fato do Rio de Janeiro hoje ter mais dinheiro do que nunca teve na sua história nem na época das vacas gordas deputada Regiane quando a gente tinha aqui a copa e a olimpíada entrando muito dinheiro no estado do Rio de Janeiro hoje não hoje a gente tem efetivamente um estado onde o dinheiro está chegando mais de 22 bilhões e a gente vê o governo na contramão de reconhecer que essa injeção de dinheiro dá um outro patamar de negociação no estado e coloca e coloca aí a qualquer custo a possibilidade inclusive de retirada de direitos dos servidores públicos inclusive com o teto de gastos que me preocupa nessas mensagens do governo que colocaria ali um limite para o investimento em saúde e educação é importante a gente lembrar que saúde e educação não é gasto é investimento ainda mais no momento de crise sanitária onde a humanidade foi desafiada e que a gente tem aí abismos educacionais e na saúde pública então nesse sentido ressaltar aqui que o que se começa a discutir aqui no nosso colégio de líderes é o que define o que vai ser o Rio de Janeiro se o Rio de Janeiro vai ser refém do governo federal ou se o Rio de Janeiro vai se impor diante a todo o processo inclusive de chantagem feita pelo governo federal ao estado do Rio de Janeiro eu acho que a Assembleia Legislativa tem um papel fundamental nesse sentido de não se deixar ser colocada numa situação ainda mais de vulnerabilidade os nossos servidores as nossas servidoras mas para além disso tudo senhor presidente o estado do Rio de Janeiro é que está em jogo então se tem dinheiro da SEDAI por que impõe um programa que vai retirar direito dos servidores e das servidoras públicas essa é uma pergunta que fica essa é uma pergunta também que leva ao governador do estado afinal de contas o Rio de Janeiro está vendo o dinheiro que nunca viu na sua história muito obrigada senhor presidente deputada Mônica me ouvindo agora ouço bem ouço bem está ouvindo mas não estou conseguindo te ouvir uma questão uma questão de ordem presidente rapidamente o estado Alexandre aqui na blog bom dia já já Mônica tem uma questão técnica aqui da TV já entendi que vocês já começam a me ouvir mas aqui nós não estamos ouvindo vocês já já Bebetão eu já caminhei hoje sete quilômetros para preparar para sábado senhor presidente minha questão de ordem inclusive eu quero pedir a vossa excelência e aos deputados uma breve atenção é só uma questão de uma proposta de procedimentos por conta das matérias que vieram que estão em debate e por conta das audiências públicas que teremos nós eu deputado Luiz Paulo e deputado Rodrigo Amorim por conta unicamente da presidência que ocupamos nas comissões vamos presidir três audiências públicas uma hoje às 14h30 amanhã às 10h deputado Luiz Paulo e na quinta-feira deputado Rodrigo Amorim também às 10h da manhã o tema para cada uma delas também já foi publicado portanto todos estão sabendo o que eu quero propor senhor presidente para que a gente pudesse uniformizar o debate era que hoje a apresentação sobre minha presidência da CCJ fosse feita pela secretaria de fazenda amanhã com o deputado Luiz Paulo que é sobre o teto de gastos a CEPLAG e na quinta-feira o Rio Previdência o que não impede de que todos eles mas cada secretaria preparou uma apresentação para fazer e eu estive na secretaria de governo estive na secretaria de fazenda e há uma apresentação sendo feita para que os deputados pudessem tirar as suas dúvidas a respeito dos projetos que vão ser apresentados por que eu faço essa proposta apenas para que ganhamos tempo se nós tivermos aqui uma reunião objetividade se nós tivermos uma reunião hoje com a secretaria uma apresentação da fazenda com todos os secretários nós vamos levar 10 horas de audiência pública que não tem problema só por uma questão de procedimento a fazenda viria oficialmente hoje amanhã CEPLAG e o Rio Previdência na quinta-feira todos fazendo as suas respectivas apresentações vamos ouvir o deputado Luiz e eu vou dar meu encaminhamento deputado Márcio Pacheco alô quando nós presidimos as audiências públicas a responsabilidade é das nossas comissões é uma audiência pública no parlamento então abrimos como a excelência sabe a reunião dizemos do que que estamos tratando e em seguida sempre convidamos quem do executivo primeiro quer fazer uso da palavra para explicitar as suas questões em relação ao projeto em pauta que vem de encontro que a excelência está fazendo porque o planejamento a fazenda de certo farão a exposição então será essa metodologia que o senhor está propondo é a metodologia vigente então não estou divergindo não eu concordando porque já é metodologia vigente o senhor calma eu estou tão acostumado com voto divergente é apenas senhor presidente a secretaria de fazenda ontem eu estive na secretaria de fazenda a apresentação sobre a questão da adesão do regime e todos os temas que foram abordados nas matérias serão apresentados hoje deputado enfermeira regiane inclusive todas as dúvidas a respeito das questões dos servidores a questão que está sendo discutida em Brasília tudo será apresentado para que os deputados possam hoje às 14h35 e amanhã nas audiências públicas foi só uma questão de dividir os temas para que as secretarias estivessem prontamente atentas e preparadas para atender o parlamento deputado Márcio eu só sugiro a vossa excelência é só triênio hoje é só triênio é porque também não é só triênio o triênio a gente gasta em 5 minutos para falar sobre o tema a fazenda vem fazer uma apresentação deputado Luiz Paulo sim querido mas o tema arrangada o tema o tema é triênio que está respaldado nas leis complementares 159 178 181 mas vamos fazer uma abordagem não só do teto de gás mas da questão do que é o porquê que o Rio de Janeiro precisa fazer esse movimento do triênio porquê que nós precisamos fazer certas adesões porquê alguns servidores estão fora porquê por exemplo nós não vamos discutir a questão da polícia militar nós não vamos discutir polícia militar nós vamos discutir polícia civil por exemplo que já precisou fazer uma reforma mas porque nós fizemos um debate muito longo porque muitos servidores que não estão não estão neste projeto porquê que alguns servidores já não tem triênio por exemplo a secretaria de fazenda vai dizer porquê porque só os servidores antigos tem hoje alguns servidores já não tem triênio presidente são servidores mais mais novos que já não tem direito a triênio porquê que os apenas os novos os que estão continuarão tendo triênio é para sanar as dúvidas mas não será só sobre triênio o tema foi é isso que eu comecei a dizer o tema publicado foi sobre triênio mas a fazenda vem para fazer uma longa apresentação de toda a questão do regime e também muito obrigado para contextualizar além disso triênio presidente só para terminar deputado Márcio eu só acho porque uma audiência pública ela também há limite para temporal que eu acho que essas exposições por mais detalhadas que seja não excedam que só uns 45 minutos que é bastante razoável é isso deputado deputado Carlos Augusto em seguida a enfermeira mas antes porém vou dar a palavra a deputada Mônica deputada Mônica em seguida Carlos Augusto em enfermeira já me ouve sim muito bem claramente ah que bom obrigado bom dia a todos e todas bom dia deputados e deputadas quem nos assiste pela TV Alerj pelas redes sociais e acompanham esse tema hoje apresentado no colégio de líderes dessa manhã que vai com certeza povoar os próximos dias e debates na casa já aqui mencionadas as audiências públicas que a gente espera possam contemplar o debate trazer para nós elementos importantes das dinâmicas que o governo do estado pretende implementar com as cinco mensagens que envia a casa e que mais uma vez para nós alguns elementos são importantes primeiro é a questão do tempo sempre um tempo exíguo um tempo muito curto para que um tema tão relevante como o regime de recuperação fiscal e as duas principais questões que para além de tantas outras mas para nós as duas principais questões que é a questão do teto de gastos em relação aos gastos primários e a questão previdenciária do estado para nós são dois pontos dois elementos que para nós deveriam denotar um pouco mais de cuidado para que a gente avance coletivamente na discussão com os servidores e servidoras não só mas principalmente com o conjunto da sociedade fluminense já foi mencionada que uma série de questões inerentes a essas cinco mensagens que nos causam muita preocupação primeiro a questão relativa ao orçamento no que diz respeito aos valores com a venda da cidade isso para nós é fundamental nós precisamos entender com com muita clareza quais serão os caminhos para o emprego para a utilização dessa rubrica no orçamento do estado um estado que vem ranqueando como um dos que mais desempregados tem no conjunto dos estados do Brasil são mais de 70% dos desempregados do Brasil aqui no estado do Rio de Janeiro um estado que é o terceiro PIB do Brasil mas que é o 17º em arrecadação um estado que avança no processo de precarização da vida dos mais pobres a extrema pobreza aumentou absurdamente no estado do Rio de Janeiro e obviamente o impacto desse processo de deformas não vai impactar só os servidores e servidoras é um impacto direto na vida das pessoas mais de 90% da população que se servem dos serviços públicos nós sabemos da importância que tivemos nesse pouco mais de um ano e meio em que ainda estamos vivendo sob a égide de uma pandemia mundial a importância dos servidores e servidoras da saúde nesse momento da importância da autonomia dos servidores e servidoras na produção de vacina por exemplo e na vacinação da população nós estamos falando de um serviço que atinge a maioria social da população esse impacto não é só na vida dos servidores no que se refere aos benefícios que não são privilégios dado a diferença entre o servidor e o trabalhador seletista nós estamos falando de trabalhadores e trabalhadoras de servidores e servidoras que são e estão em cargos de confiança que tem uma memória técnica que são fundamentais para o funcionamento de serviços essenciais como a segurança pública a saúde a educação não que nós queiramos hierarquizar a importância dos servidores e servidoras como eu disse aqui ainda há pouco mais de 90% da população se serve dos serviços públicos e esse pacote de maldade do governo do estado é a total redução do estado alinhado com uma política de redução do estado de ataque direto a produção de conhecimento a produção a pesquisa a ciência e tecnologia ao cuidado com os bens comuns esse é um pacote um copia e cola que vai na esteira dessa política de redução e até de supressão do estado em detrimento a terceirização a entrega do estado na mão das organizações sociais nós debatemos aqui desde que chegamos a essa legislação no âmbito da comissão de saúde da comissão de trabalho o risco das organizações sociais para relação com a sociedade a precarização dos serviços públicos nós estamos diante de um passe é óbvio que essa casa precisa enfrentar um debate de mais qualidade no serviço público é óbvio que todos e todas nós nós tivemos agora o retorno que bom felicitamos o retorno do professor Mauro Osório que fez uma saudação explícita a qualidade do atendimento da saúde pública dos nossos hospitais universitários no caso hospital universitário da UFRJ todas então essa essas mensagens que chegam são um ataque direto quando proíbem por exemplo a contratação de novos servidores públicos mesmo havendo vacância do cargo mesmo depois de uma pandemia que escancarou a necessidade social de serviço público esse projeto é a representação de um déficit exponencial de servidores no estado do Rio de Janeiro vedar a realização de concurso público inclusive quando há vacância é um assente ao estado do Rio de Janeiro já tão precarizado de fato a adoção desse novo regime não vai diminuir a dívida pública e é momento até de auditarmos essa dívida de fato vamos enfrentar então uma auditoria da dívida pública do estado do Rio de Janeiro pelo contrário minimizam ridicularizam esse tema tão importante gostaríamos também de que o estado do Rio de Janeiro o tribunal de contas do estado auditasse a dívida do estado do Rio de Janeiro nós não vamos diminuir assim como aconteceu em 2007 então pra nós é fundamental que essa discussão seja ampliada que seja discutida em tempo hábil pra que possamos fazer uma avaliação e enfrentarmos a votação dessas mensagens das cinco mensagens que chegaram com muita sobriedade com muito cuidado nós não podemos transferir a gestão do estado pra organizações privadas não podemos precarizar ainda mais o serviço público combalido não podemos precarizar ainda mais a entrega do serviço público da população que mais necessita dele nós não podemos entregar a autonomia econômica do estado do Rio de Janeiro e é isso que o governo federal quer ele cria um ambiente de opressão ao estado do Rio de Janeiro isso é um ataque isso é uma metralhadora giratória apontada apontada para o estado do Rio de Janeiro na esteira de um governo perverso que não respeita a autonomia e a soberania dos estados que impõe ao estado do Rio de Janeiro na esteira né de uma série de ações perversas e de pacotes sistemáticos de maldade que quer arrancar o pino da granada que Paulo Guedes naquela fatídica reunião do dia 22 de abril de 2020 disse que colocaria em um dos seus maiores inimigos os servidores e servidoras públicas do Brasil é uma guerra contra o estado do Rio de Janeiro estamos em meio a uma batalha importante e eu chamo a atenção dos nossos colegas e das nossas colegas deputados e deputadas que conhecem a necessidade das pessoas da vida real não se trata só de uma análise sobre a situação dos servidores e servidoras e do serviço público se trata sim do destino do estado do Rio de Janeiro e do impacto na vida dos mais pobres e principalmente das mulheres e das mulheres negras em situação e condição e condição extrema de pobreza aumentada e ampliada nesse período de pandemia nós queríamos deixar aqui a nossa reflexão que essas mensagens vão na esteira das maldades do que foi a PEC do fim do mundo a PEC que congelou investimentos em saúde e educação as reformas trabalhistas e previdenciárias que vão na esteira do golpe de 2015 continuamos com o golpe em curso não só no Brasil mas principalmente no segundo estado de maior importância desse país para concluir por favor que não perdeu a capitalidade e a capacidade de reverberar para o mundo inteiro é um ataque direto do governo Bolsonaro alinhado com o governo Claudio Castro contra o estado do Rio de Janeiro obrigado ok com a palavra o deputado Carlos Augusto em seguida a enfermeira Regiane presidente bom dia colegas presidente é deixa eu eu pedir a atenção de vossa excelência só um minuto por favor imagino que vossa excelência entra no elevador e aperta o andar 103 que é de uma emenda constitucional federal só que quando o senhor entra nesse elevador e aperta a emenda constitucional número 103 o elevador sempre te joga para a lei complementar 51 te joga para outro andar que fala das polícias e etc o governo do estado muito bem intencionado diga-se passagem mandou para cá um projeto que fala dos policiais diferenciando aqueles policiais aqueles degasianos aqueles seapianos de antes de 2013 para depois de 2013 setembro de 2013 só que nesse elevador quando as pessoas saltam na lei complementar 51 10% dessas pessoas ficam ainda no elevador ficam travadas então assim houve uma diferença houve uma diferença né doutora Marta Rocha Márcio Galberto houve uma diferença uma diferenciação melhor dizendo dos policiais que entraram antes de setembro de 2013 e os policiais que entraram depois de setembro de 2013 sendo que nem o Paulo Guedes nem o Paulo Guedes fez essa diferenciação a união através de um parecer vinculante ato administrativo secundário ato com força legal colocou todos os policiais federais policiais civis do Distrito Federal nesse pacote da lei complementar 103 então todos que apertaram o elevador na 103 perdão na emenda constitucional 103 desceram na lei complementar 51 mas aqui o governo do estado está diferenciando isso doutora Marta Rocha mas eu acho que é uma falta de de repente de diálogo dizendo que essas pessoas que entraram depois de 2013 entraram num regime previdenciário diferente olha são todos policiais são todos policiais penais são todos degazianos isso está criando uma celeuma nas classes e na setembro de 2013 4 de setembro de 2013 2013 sendo que de 2013 para cá não teve nem concurso teve um concurso só que foi em dezembro de 2013 que o pessoal entrou então assim a gente está falando de muito pouca gente que vai ficar de fora de uma coisa que eles já tinham e querem retirar então nem o governo federal fez essa maldade só estou comentando com o senhor que foi uma coisa é que você pediu minha atenção eu peço desculpas ao senhor eu só queria reconhecer a boa vontade do governo do estado tá porque o governo do estado mandou uma primeira mensagem agora refez a mensagem mas deixa independente das mensagens essa casa vai emendar eu mesmo já produzi emendas já anunciei vou anunciar de novo a partir de meio de 12 horas de hoje os projetos de lei complementar já estarão recebendo as emendas eu mesmo produzi emendas 17% por pedágio para a polícia civil militar na polícia militar já é essa 20% de quem entrou antes de dezembro de 2011 e 30% após dezembro de 2011 mas são emendas nós vamos discutir cada deputado vai produzir as suas emendas então o que projeto veio a obrigação do governador é mandar os projetos e aqui vamos sentar conversar ouvir os servidores eu queria agradecer ao governador Claudio Castro pelo avanço presidente tem que ressaltar isso né Márcio mas é porque a lei 178 trata de algumas coisas veio o decreto e foi além da lei 178 agora vem as mensagens além do decreto então nós como a casa como o parlamento vamos discutir as mensagens vamos emendar as mensagens vamos modificá-las eu não tenho dúvida vale a premissa que eu estou falando há mais de 60 dias questão da idade nós vamos calibrar porque o LF não, não a idade está perfeita a idade está certinha em relação aos servidores quem tem os direitos serão mantidos pelo menos eu vou defender isso aqui falo pelo meu mandato e acredito que eu conheço a casa falo pela grande maioria dos senhores parlamentares então em relação a questão de ordem vossa excelência atenção que pediu é isso as mensagens vieram trocaram as mensagens vão chegar vão chegar mais duas mensagens ainda tratados da polícia militar e do bombeiro mas isso também está sendo conversado há algum tempo eu mesmo participei de uma apresentação lá no mas ficou bem entendido que eu reconheço o avanço do Marcio Pacheco do governador Cláudio Castro mas que a gente precisa só falta colocar o pé fora do elevador porque a emenda constitucional 103 remete para 51 na 51 entra 99% mas fica 1% entendeu esse 1% não tem razão de ficar a não ser a adoção do novo regime que teve em setembro de 2013 vamos ajustar entendeu vamos ajustar desculpa obrigado presidente a deputada Marta quer fazer uma consideração em cima do falo de vossa excelência em seguida eu posso aguardar deputada presidente demais deputados primeiro eu queria cumprimentar vossa excelência que chamou o colégio de líderes para que nós pudéssemos debater com mais profundidade em relação às mensagens do governo né e que vários vários servidores vários deputados várias pessoas é alegam ser mais um pacote de maldades que está sendo encaminhado aqui para casa queria chamar atenção senhor presidente sobre a questão do regime de recuperação fiscal alguns deputados que são mais velhos aqui na casa com mais tempo de casa né deputado março pacheco vossa excelência vários outros deputados nós debatemos e discutimos propostas que atingiam o rio de janeiro como um todo os servidores em especial em outros momentos do governo no rio de janeiro tanto no governo cabral quanto no governo pesão e nós discutimos o regime de recuperação fiscal aqui no rio de janeiro e um pacote de maldades que estava sendo apresentado naquele momento ora companheiros a gente naquela época eu entrei com uma ação no judiciário impedindo que o governo pesão desse continuidade a um projeto de lei que estava sendo encaminhado para casa para retirar o triênio e a gente vê que se passaram quatro anos e o estado não quebrou nós estamos vivendo em regime de recuperação fiscal e nós conseguimos garantir naquele momento o direito dos servidores públicos essa falácia que toda vez que se pensa em garantir ao estado um outro modelo econômico quem é mais prejudicado quem é o alvo nesse processo é sempre o servidor público e a gente hoje de manhã nós vimos o deputado postar no grupo de no grupo de parlamentares que nós participamos postar um vídeo sobre um servidor público gordo comendo no local de serviço caindo vários farelos de sua comida em cima da sua barba e caracterizando esse servidor como se fosse a maioria dos servidores públicos fosse dessa forma ou seja o estado ele é impactado porque o servidor não é ágil não tem agilidade para tratar com o público companheiros isso é um pensamento que já veio desde a época de Collor de Mello que joga no colo do servidor público toda a responsabilidade e as mazelas que estão no atendimento seja na área da saúde na área da segurança na área da educação e a gente sabe que na prática não é isso é muito diferente o que existe na prática é uma concepção de estado mínimo onde os governos e o governo Cláudio Castro está alinhado ao governo federal ele quer sim diminuir o estado mínimo atingir a nossa população jogar no colo das mulheres a responsabilidade da creche a responsabilidade da educação da segurança da saúde ele não quer ter compromissos com políticas públicas que a gente tanto defende aqui que é uma responsabilidade do estado então essa é a concepção de hoje mostrar querer imputar ao servidor público as mazelas do estado que já vem sendo sucateada há muitos anos ou todo mundo acha que a área da saúde já não está privatizada em relação aos seus servidores ou ninguém acompanhou deputada Marta Rocha todo o nosso trabalho em relação às organizações sociais dentro da área da saúde que é a privatização da saúde que é o estado mínimo dentro da área da saúde que é o não investimento no concurso público na área da saúde já temos muitos trabalhadores que estão ali já está entregue a iniciativa privada e o que melhorou na área da saúde no estado do Rio de Janeiro se alguém aqui falar que a saúde no estado do Rio de Janeiro é uma saúde de excelência de qualidade está mentindo que a gente vê a corrupção em cima de corrupção com as organizações sociais e é esse estado mínimo que o governo Cláudio Castro juntamente com o governo Bolsonaro quer imputar no nosso país e para isso para que o Rio de Janeiro a falácia que existe é que a gente precisa ter o regime de recuperação fiscal só o estado do Rio de Janeiro cadê os outros estados que estão em regime de recuperação fiscal só o estado do Rio de Janeiro tem essa possibilidade de sair desse buraco que foi colocado pelos mesmos governos que surrupiaram o estado do Rio de Janeiro então nós temos que fazer essa reflexão sim pensar nesse regime de recuperação fiscal pensar porque só o estado está sendo está sendo sangrado do jeito que está sendo sangrado porque que serão os servidores públicos aqueles arcar com todas as mazelas que foram feitas durante todos esses anos então mexer no triênio presidente mexer nas garantias a gente sabe que é uma lei inconstitucional está na constituição do estado e a gente teve a resposta do judiciário no entanto mexer em todas as legislações que garantiram esses esses benefícios aos servidores isso é um absurdo nós temos aqui o mínimo o mínimo a fazer deputado Márcio Pacheco é garantir que esses que estão tenham o seu direito no entanto no entanto nada está sendo falado a respeito daqueles que estão e tem a possibilidade de ter o seu direito se eu tenho um triênio e tirei o triênio em agosto desse ano e vossa excelência vai ter o direito adquirido ao triênio a partir de agosto do ano que vem a sua perspectiva de ter o direito é a mesma que a minha então nós temos que pensar nisso deputado Márcio Pacheco na perspectiva de quem está ter o seu direito para frente quem tem perde se tiver proporcionalidade se tiver proporcionalidade ele perde porque quem tem hoje quem tirou o triênio em agosto do ano passado em agosto desse ano tem um ano faltam dois anos para ter a perspectiva do próximo triênio esse não vai ser contabilizado para concluir por favor então presidente para concluir nós precisamos aprimorar esse projeto como vossa excelência está falando aqui nenhum servidor público tem que ser penalizado e a gente tem que ir mais a frente no entendimento de que acabar com o servidor público é acabar com o direito da população a ter serviços públicos que são de responsabilidade do estado então vamos garantir o servidor público não vamos entregar o nosso patrimônio a iniciativa privada que tem que ficar lá no canto dela trabalhando construindo o país construindo o estado mas não dentro do que é público que o que é público é da toda a sociedade obrigada antes de passar a palavra para a deputada Marta mais uma vez os projetos de lei complementares estarão recebendo emendas a partir das 12 horas amanhã teremos a reunião da comissão de emendas condicionais e vetos para a admissibilidade das emendas em seguida vamos abrir também para recebendo de emendas aproveitar nós teremos sessão ordinária às 12 horas e na verdade extraordinária e em seguida ordinária quero chamar a atenção dos senhores parlamentares deputado Márcio líder do governo nós já falamos aqui por duas vezes vou repetir para depois deputado Carlos Minc atenção Bebeto Tia Kinoploc Mônica essa reunião de colégios de líderes foi para nós tratarmos do PL 4680 que nós vamos falar da reposição das perdas então para que fique claro que nós estamos propondo um acordo que é a correção do IPCA de 6 de setembro de 17 a 31 de dezembro de 21 de novo tratei hoje com o governador Cláudio Castro 50% da reposição janeiro de 22 25% janeiro 23 e 25 janeiro de 24 e mais a partir de 22 correção do IPCA todo janeiro seguinte então os 12 meses de 22 corrigido em janeiro de 23 e assim sucessivamente sem prejuízo dos outros dois 25% ok para que essa coisa que é muito importante a gente já conhece a casa daqui a pouco vem um parlamentar e apresenta uma emenda para estender o benefício a partir de 14 a partir de 11 a partir de 10 e aí o combinado é esse e é esse é assim que permite a própria 159 a lei cumprimentar 159 de 17 e a 178 de 21 então nós nós estamos certo deputado Luiz Paulo encaminhando esse compromisso com os líderes depois eu quero ouvir os líderes sobre esse tema ok está claro deputada Marta por favor presidente quando iniciou a reunião eu fiz apenas a observação relativa à polícia civil aquela incorporação e não iria me manifestar sobre a questão da previdência porque entendi naquele momento que o tempo adequado para essa discussão aconteceria mas o deputado Carlos Augusto muito preocupado com a questão dos policiais civis e assiste razão a ele fez aqui algumas observações eu queria de uma forma rápida fazer as minhas ponderações quero desternar aqui meu apreço ao deputado Carlos Augusto mas eu acho que o governo do estado trata muito mal os policiais o projeto que foi encaminhado na quinta-feira e que foi retirado reapresentado no segundo projeto ele não alcança todos os policiais eu quero registrar aqui que o movimento que foi feito para a retirada daquele projeto partiu desta casa quando o presidente André Ceciliano recebeu não só a polícia civil e o corpo de bombeiros perdão polícia militar e o corpo de bombeiros e em seguida a polícia civil e essa nova medida que foi encaminhada ela faz um corte em 2013 que é um corte que não foi feito nem da emenda constitucional de 103 nem tampouco caberia aqui aos doutos que acompanham o governo do estado que fizeram essa minuta conhecer aqui uma decisão de uma ação direta de inconstitucionalidade e um recurso extraordinário de repercussão geral que dá notícia que não há como criar um marco inicial tomando como base a data de 3 de setembro de 2013 então o que nós temos que entender é que esse marco temporal que foi colocado pelo governo do estado ele não existe ele já está decidido por entendimento do supremo ele não existe também na emenda constitucional de 103 então por simetria não tem que estar incluído aqui isso só para dizer presidente que teremos muito debate em defesa dos servidores públicos e quero registrar aqui o que foi dito pela deputada enfermeira Regiane vamos sim receber isso faz parte dessa casa que é plural mas um vídeo que ridiculariza o servidor público e nada contribui para esse debate e até porque esse vídeo não representa a realidade dos servidores públicos do país e do nosso estado então só para dizer que vamos estar aqui em vigilância em defesa de servidores públicos derrubando esse marco temporal que é inexistente não é possível que assim o seja e lembrando aqui essa proposta encaminhada pelo governo ela desconsidera medidas e prerrogativas que estão na constituição de 46 na constituição que foi estabelecida nos momentos mais difíceis do nosso país e não é possível que um projeto de lei de iniciativa do poder executivo contraria algo que já está previsto na constituição desde 1946 então isso só para colocar a dimensão da luta que teremos que travar aqui para fazer com que os direitos dos servidores da polícia civil sejam respeitados muito obrigado então deputado Luiz deputado Val já caminhei hoje sete quilômetros para preparação para sábado Luiz Paulo vai ser o técnico será o nosso técnico eu quero deputado Luiz encaminhar a questão do acordo aqui em relação ao percentual quero ouvir os líderes e em seguida eu quero entrar em dois pontos mais aqui para que a gente possa a partir das 12 horas nós temos nas nossas sessões de deliberações senhor presidente o líder do cidadania deputado Luiz Paulo que como a deputada a deputada enfermeira Regiane somos líderes de nós mesmos e temos uma tendência de ficarmos esquizofrênicos porque a gente não quer obedecer às vezes o líder a liderança do cidadania concorda plenamente com o acordo senhor presidente porque este acordo devolve as reposições salariais anuais como prevê a Constituição da República no artigo 37 inciso 10 como também propõe nas variantes das leis complementares 159 e 178 a possibilidade de entre setembro de 17 e dezembro de 21 recuperar as perdas que devem estar na ordem de 23% o que representa um impacto orçamentário na ordem de 6 bilhões de reais então estamos aqui declarando nosso voto a favor do acordo ok deputada renata pelo pessoal senhor presidente a gente está entendendo que não vamos poder de acordo com o nosso acordo aqui mexer com as emendas nos percentuais a gente já entendeu isso e acha que dá sim para a gente votar favorável no acordo mas isso não nos impede de fazer todas as outras emendas com relação a impedir que o pacote de maldade chegue e enfim inviabilize a vida dos servidores e das servidoras do estado do Rio de Janeiro a gente entende que a recomposição salarial é fundamental então por isso a gente vai fechar o acordo com com a presidência mas trazendo aqui o debate franco fraterno e permanente com os servidores e servidoras públicas para que a gente possa fazer outras emendas aí para incidir de maneira positiva para o estado do Rio de Janeiro no pacote de maldades apresentados pelo governador Cláudio Castro a essa casa e que por óbvio tem a ver efetivamente com o acordo que o governo do estado tem com o governo federal com o Bolsonaro com o Paulo Guedes de inviabilizar a vida dos servidores e das servidoras do estado do Rio de Janeiro obrigada presidente eu deputado Márcio Pacheco deputado Carlos Mink deputado Carlos Mink com a palavra seguida tia Ju então tá obrigado presidente democrático André Siciliano é eu me somo ao que falou agora o deputado Luiz Paulo e também é e também a nossa companheira é a nossa companheira do PSOL foram eles foram objetivos ou seja há um projeto um acordo federal estadual reforma implica em pontos de arrocho Assembleia Legislativa tem resistido houve contatos a presidência se movimentou as comissões se movimentaram e esse acordo que o presidente André Siciliano apresenta eu estava me referindo a deputada Renata Souza esse acordo que o presidente André Siciliano representa eu acho que é uma primeira linha de convergência de atenuação de tentar minimizar o sacrifício entendo eu que não é a redenção do funcionário que anda é oprimido há anos e anos veja quantos anos foi o PCCS da saúde a dificuldade de fazer cumprir e assim sucessivamente então eu entendo que isso não nos amarra de mais adiante também tentar evitar novos prejuízos evitar o desmerecimento da função pública ou a reposição de servidores a gente tem que prestigiar o serviço público ele tem que ser bom de qualidade prestigiar os bons servidores mas em vista da situação nós apoiamos o entendimento proposto pelo André Siciliano considerando que é uma redução de danos é uma redução de danos traz para agora rever injustiças e atrasos de sei lá dez anos atrás não de uma vez não completamente parcialmente e eu acho que é uma linha de resistência possível nós vamos continuar lutando pela dignidade do serviço público entendemos que esta primeira linha de acordo é positivo como uma linha de resistência contra o achatamento e o desvirtuamento do servidor e da função pública essa é a posição do PSB ok deputada tia Ju por favor senhor presidente bom dia ainda bom dia a todos e todas que nos acompanham deputados e deputadas e a todos que pela TV estou aqui representando nosso líder o deputado Carlos Macedo que não pôde estar presente e me pediu para estar representando a bancada e colocar a posição do republicano nós estamos nós estamos de acordo com os procedimentos acordados do colégio de líderes apresentado por vossa excelência sobre o acordo que foi posto nós entendemos que se trata sobre quando se fala de perdas salariais e uma diferença muito grande de perdas salariais para aumento de salão o público vê ao longo de sete anos com perdas salariais bastante significativas o que faz com que o seu poder de compra diminua de forma também significativa então nós entendemos que é urgente que se passa essa correção é urgente e necessário onde se traz aí também a questão do serviço público também concordo com o deputado Carlinho que nós queremos desejamos sempre um serviço público que possa atender de fato a população e para isso nós entendemos que é preciso servidores públicos também bem remunerados bem recompensados e estimulados não há sem servidores estimulados e bem remunerados e aí senhor presidente já colocando a posição do republicano de acordo com o que foi combinado nós estaremos aí julgo feito e trazer aqui um fato que foi colocado aí por alguns deputados que nos antecederam sobre uma brincadeira com relação e aí presidente só trazer eu sou uma pessoa de muito bom humor quem me conhece sabe sou muito brincalhona gosto de fazer brincadeiras descontrair o ambiente de trabalho mas algumas brincadeiras a integridade da maioria nós temos diversos deputados que estão nessa legislatura são servidores públicos e nós acompanhamos o trabalho de diversos servidores públicos e a gente fica também muito tocado quando uma brincadeira dessa envergadura é posta colocando aí a integridade dos servidores públicos então trazer aqui o meu respeito o meu carinho por todos os servidores públicos entendendo a necessidade e a prioridade desse serviço porque é o são as pessoas da conta que recebem esse serviço e que precisam desse serviço de qualidade então trazer aqui o meu respeito o meu carinho e o nosso apoio integral aos servidores públicos nós fazemos isso nós fazemos entendemos que estamos fazendo também pela população deixar aqui seu presidente já mais uma vez registrado o nosso apoio que publicamos ao acordo feito muito obrigado a todos e a todas ok o senhor parlamentar que era usada a palavra o senhor parlamentar que era usada a palavra deputado de jurídica por favor deputado de jurídica por favor Marcelo Dino seu som está aberto Marcelo Dino seu som está aberto deputado de jurídica senhor presidente senhoras e senhores parlamentares presidente eu venho a essa tribuna para mais uma vez registrar o seu talento a sua competência o seu dinamismo vossa excelência desde que assumiu a presidência tem dado uma aula de democracia para este país vossa excelência ouso a dizer que é um diferenciado classificado do partido dos trabalhadores porque vossa excelência consegue unir desde a direita a esquerda ou aqueles que se dizem injustiçados todas as vezes que este parlamento depende de uma definição política vossa excelência entra conduz o executivo e não expõe os parlamentares dessa casa eu só vim a essa tribuna senhor presidente porque todos sabem que aqui represento um homem público que é o professor francisco dornelis que graças a deus está muito bem ainda ontem mandava um abraço para vossa excelência dornelis que é hoje vice-presidente já era antes da fundação getúlio vargas ainda está atuando politicamente e conduzindo o direcionamento do progressista neste momento senhor presidente como líder do progressista quero parabenizá-lo e dizer que como ouvi atentamente a nossa querida deputada Regiane ouvi o deputado Carlos Augusto ouvi o líder ouvi outros parlamentares eu fico muito tranquilo em poder dizer que os trabalhadores os funcionários do Rio de Janeiro a polícia militar o corpo de bombeiro a polícia civil e todos os servidores terão efetivamente um resultado benéfico porque quando o presidente dessa casa de leis assume um compromisso ele não volta atrás e hoje o poder executivo está afinado com esta casa com este parlamento o governador Cláudio Castro tem provado a sua liderança quando ouve o parlamento quando volta atrás em alguns assuntos que entende ele ser um equívoco eu entendo que a manifestação é muito importante para que se mostre união mas eu vejo que a manifestação ela traz aquilo que pode o que não pode para que a gente possa atender no que pode e assim eu quero dizer ao líder do governo nosso futuro conselheiro Márcio Pacheco quero dizer ao nobre querido presidente dessa casa de leis que é o nosso André Siriano a luta continua o trabalho continua mas o parlamento estará firme com a liderança do presidente André Siriano ajustando as conquistas dos funcionários do Rio de Janeiro tenho dito muito obrigado que Deus nos abençoe bem deputado Rosenberg Reis presidente quero quero dizer ao senhor que o senhor é um ponto de equilíbrio dessa casa eu estou no meu terceiro mandato já votamos em algumas matérias aqui de governos passados que essa casa já foi outros deputados não estavam aqui o antigo prédio da leste foi sitiado e ninguém podia sair nem entrar e muitas das vezes foram até invadidos acabamos de fazer grandes votações duras ali e colocando até a nossa vida em risco do lado de fora quando saía muitos carros foram quebrados agora eu vejo diferente eu vejo que o senhor tem conduzido muito bem o seu ponto de equilíbrio eu tenho certeza que há um consenso entre a presidência o governo o líder de governo e tenho certeza que todo mundo sairá aqui ganhando na próxima semana com essas grandes votações então o MDB que é o MDB que é base do governo Cláudio Castro vai vai acompanhar da melhor forma possível para ajudar tantos funcionários e ajudar também o governo obrigado senhor presidente deputado Adriana por favor pelo PC do B presidente vivendo hoje as angústias aqui como diz o deputado Luiz Paulo de ser líder de mim mesma o que nem sempre é bom quero parabenizar vossa excelência por esse acordo não acredito no estado nem mínimo demais nem obedece acredito no estado enxuto acho que a gente tem muito o que melhorar mas não vamos jogar no colo dos servidores que precisam estar aí justamente para entregar para a população no mínimo que lhe é de direito obrigada presidente obrigado Adriana deputada enfermeira Regiane por favor presidente primeiro eu queria dizer que o funcionalismo ele tem em lei a garantia da reposição salarial é importante a gente falar isso aqui porque senão a gente vai achar que o não cumprimento de uma legislação é é uma coisa que a gente tem que aceitar não a gente tem que brigar lutar porque se o governo já tivesse cumprido legislações que são a garantia para qualquer servidor nós não estaríamos aqui necessitando fazer acordo né os trabalhadores estariam com a sua recomposição salarial a saúde não estaria lá gritando como gritou o tempo todo por um plano de carreira e salário que já estava na lei há muitos anos porque para ter o repasse fundo a fundo o que está garantido na constituição já deveria ter esse plano de carreira e salários os professores não estariam amargando sete anos sem reposição salarial aqui no estado do Rio de Janeiro então para limpar a nossa área é importante a gente colocar aqui que esses servidores já deveriam ter essa garantia porque está na lei a gente aqui presidente nós estamos e isso eu quero deixar bem claro né enquanto partido comunista que sou com muito orgulho né porque defendo os trabalhadores desse estado desse país nós estamos aqui fechando um acordo que não vamos botar emenda nenhuma em relação a proposta que vossa excelência está apresentando aqui no em relação ao percentual do IPC ao percentual né de 23% então em relação a isso nós queremos fechar esse acordo no entanto deixar bem claro que em relação ao pacote de maldade que a gente ainda vai né discutir daqui pra frente esse não tem acordo então em relação ao percentual que já era direito dos trabalhadores que a gente tem que garantir a migalha que for pra que eles tenham sobrevivência nesse estado que só faz maldade com a casa trabalhadora a gente do PCdoB tá fechando o acordo obrigado deputada enfermeira deputada Marta Rocha por favor presidente mais uma vez iniciar a elogiar a iniciativa do projeto o PDT faz o acordo entendendo que tem que ser construído um entendimento que permita né que os servidores recebam essa reposição mas apenas deixando claro que vamos aguardar o encaminhamento do projeto para verificar a situação específica dos servidores da polícia civil se não for adequado estaremos fazendo uma emenda mas acordamos no teto estabelecido por vossa excelência obrigado ok sempre lembrando que não dá pra adivinhar a inflação de outubro novembro de dezembro então o IPCA fechando dezembro pode ser em torno de 22 23% é que estima os economistas deputado carlos augusto presidente eu concordo com vossa excelência no percentual só queria registrar mais uma vez como o fez a doutora marta rocha que em 2000 o marcio em 2014 foi em 2014 foi em 2014 a geate foi em 2014 a polícia civil incorporou uma gratificação ao seu salário e essa incorporação se protraiu no tempo até 2019 então a polícia civil não teve só pra registrar isso a polícia civil não teve aumento até 2019 foi uma incorporação de 850 reais a geate que foi como as outras as classes foi pagando até 2019 uma concessão que nós fizemos ao governo naquela época porque o governo queria dar mas não tinha como então a polícia civil não teve aumento não teve aumento só queria fazer esse registro aqui tá presidente lotar salva guarda num projeto cada parlamentar terá o direito de fazer as suas emendas deputado Márcio Pacheco falando pela liderança do governo obrigado senhor presidente primeiro eu queria dizer a vossa excelência que eu conversei também com o governador que estava agora pela manhã fazendo a renovação do pacto RJ ampliação do pacto RJ ele confirmou a conversa esteve com vossa excelência disse que como sempre muito muito profícua e respeitosa e dentro absolutamente das possibilidades e que os dois tanto ele como chefe do executivo vossa excelência como chefe do legislativo tem o mesmo entendimento é preciso que se faça a reposição pelo IPCA anual e é preciso que se faça a reposição do atrasado do que não foi feito desde o momento da recuperação então eu quero dizer a vossa excelência que tanto o encaminhamento de vossa excelência como o encaminhamento do governador é que de fato é preciso que se a partir de agora haja o IPCA de 2022 e que a reposição ou seja os atrasados sejam pagos a única questão seu presidente que o governador há pouco me dizia eu quero dizer isso a vossa excelência é que a reposição feita o IPCA feito agora em 2022 a partir deste janeiro do próximo ano nos anos subsequentes e vossa excelência propôs a reposição imediata de 50% 25% e 25% pode trazer ao estado do Rio de Janeiro e apenas isso um aumento no teto de gastos o que pode fazer com que o Rio de Janeiro por conta da sua arrecadação não consiga cumprir esta reposição o que o governador me encaminhou há pouco senhor presidente deixa eu só fazer uma questão em relação ao teto de gastos não, não, só por favor para esclarecer para esclarecer porque para ficar claro porque senão eu vou ter o teto de gastos inclusive veio para cá com 18 eu já emendei para 21 mais reposição do IPCA então esquece não tem possibilidade de estar teto não tem teto a recomposição salarial vai dar e vai sobrar para teto de gastos porque nós vamos aqui não tenho dúvida aprovar 2021 que é o melhor ano de estudos e estudos que a gente tem feito então fazendo a gente respeita a gente respeita o secretário do planejamento mas tem um momento Márcio que é política porque se deixar pela fazenda não vai conceder aumento nunca a ninguém haja visto o nosso ministro da economia e os técnicos do tesouro nacional se deixar pelos técnicos nós vamos fazer o menor ano para não ter nenhum aumento e isso a gente aqui no parlamento com todo o respeito a vossa excelência nós não vamos deixar então por favor só para para esclarecer para que não restem dúvidas não há possibilidade de ter teto com o aumento que está sendo proposto não há possibilidade e eu acompanho o orçamento e não tenho dúvida sobre o que eu estou falando com vossa excelência uma palavra em seguida deputado Luiz deputado Márcio senhor presidente o que eu estava dizendo e respeito talvez nesta casa poucas pessoas conhecem esse tempo com vossa excelência mas aqui me cabe o encaminhamento como líder do governo e o que o meu encaminhamento eu não falo por mim falo pelo governador Cláudio Castro o governador Cláudio Castro disse e repito o governador Cláudio Castro vai cumprir exatamente o que vossa excelência disse a recomposição pelo IPCA anual e a recomposição do que está atrasado o que o governo quer propor a esta casa é que esta estes atrasados estejam vinculados a um delta da arrecadação porque o que nós estamos fazendo hoje senhor presidente é uma previsão do que acontecerá com o estado do Rio de Janeiro nos anos de 23 e 24 o que nós estamos dizendo é que nós podemos dar essa reposição anualmente juntamente com o IPCA vinculados a uma responsabilidade do orçamento baseado no Rio de Janeiro que aumentou a sua arrecadação em nenhum momento está na mesa o não pagamento do que está proposto no passado e nem tão pouco não fazer o IPCA a proposta é dupla o que eu estou dizendo a vossa excelência respeitando uma proposta e por isso eu encaminhei uma conversa com o governador é que este percentual de 50 25 e 25 seja vinculado a um delta da arrecadação para que não haja nenhum problema no momento vamos fazer por 21 vamos vincular a receita de 21 dá para pagar inclusive a vista se vossa excelência quiser fazer esse compromisso a gente põe na receita de 21 e aí paga 100% do atrasado porque a receita já é mais que o suficiente para recomprar as perdas já tem mais de 11 bilhões de reais de arrecadação até agosto sem levar em consideração a CEDAI sem levar em consideração a CEDAI eu faço esse acordo com vossa excelência vamos pagar 100% e em cima da receita de 21 senhor presidente não há quem senhor presidente não há quem senhor presidente não há nessa casa não há nessa casa senhor presidente não há nessa casa eu vou eu vou encerrar a minha fala senhor presidente eu encerro a minha fala senhor presidente eu pedi uma parte eu pedi uma parte eu pedi uma parte eu pedi por favor deputado Luiz eu pedi uma parte pedi uma parte e gostaria que o deputado gostaria que o deputado Márcio Pacheco gostaria que o deputado Márcio Pacheco pudesse me dar atenção deputado Márcio Pacheco na reunião da Comissarfe há duas semanas atrás eu e deputado Valdeque Carneiro representando o parlamento aprovamos na Comissarfe com voto dos representantes de todos os poderes que o teto de gastos seria em relação à receita e à despesa de 2021 e isso saiu como deliberação sugestiva a emenda que chegou o projeto chegou à casa chegou com teto de 18 e lá um artigo dizendo que poderia ser revisto para 21 essa é a mensagem que chegou nós emendamos deputado André Ciliano também eu já emendei porque só tem um teto de gasto possível que é 2021 e por que deputado Márcio Pacheco primeiro 18 não está dentro do nosso PPA 18 era outro governo não está dentro do nosso PPA 18 quando você aplica o IPCA você vai ter que já multiplicar por 17,5% e o IPCA apesar de ser um índice inflacionário é abaixo que a inflação real e 2021 não precisa fazer essas correções além do mais e eu sou conservador deputado André Ciliano é mais ousado eu garanto a vossa excelência que este ano entre impostos e Royalty PE nós vamos em relação ao orçamento oficial de 60 bi no mínimo arrecadar mais 10 bilhões de reais ele é mais otimista que eu a minha previsão é mais conservadora já arrecadou Luiz já arrecadou mas concordo com vossa excelência se no mínimo 10 no máximo 14 então este é o ano do seu ponto de vista de arrecadação e não estou falando de endossedade não é o ano de ouro então é o ano de 21 bom aí vossa excelência coloca a questão dos outros anos não do 21 os outros anos a preocupação com com a receita no projeto que nós vamos discutir deputado Márcio Pacheco tem 12 exceções ao teto de gasto 12 exceções ao teto de gasto na mensagem chegou na casa que também foi discutida lá na Comissaf não é do triênio não é do é do os projetos de leis de adesão ao regime nós também estamos criando uma décima terceira exceção viu deputado André a décima terceira exceção é não computar no teto de gastos as recomposições salariais então também tem forma da gente deixar absolutamente tranquilo essa questão então é questão de boa vontade mas como disse o deputado André Celiano não é real se fosse preciso pagar tudo esse ano também daria então se houve esse acordo governador com o presidente evidentemente que todos os cuidados serão tomados porque nós queremos que todos recebam e isso irá ocorrer tenho essa convicção obrigado senhor presidente deputado Luiz a questão do princípio é o seguinte quem está aqui desde o mandato anterior sabe o que foi para a gente aprovar aqueles 14% venda sedar e teto de gasto tem muita gente aqui como vossa excelência que não votou votou contra eu votei a favor trabalhei para aprovar e agora é fruto de tudo que a gente fez lá atrás 16, 17, 18, 19 19 nós dois daquela manhã 9 da manhã isso aqui tudo que está refletindo a arrecadação é do passado então alto lá nós não vamos tirar direito de nenhum trabalhador nenhum servidor vamos discutir para frente para o futuro porque o sacrifício já foi feito na minha opinião então a gente aqui ajuda o governo todo diariamente diariamente mas a gente também tem que olhar para o servidor público porque o governo só existe o estado no sentido de prestação de serviço para a sociedade e quem presta o serviço são os servidores públicos então é muito fácil ter uma arrecadação de sedar de 15 bi mais 11 bi eu estou dizendo desde novembro do ano passado o ano de 2021 esquece o CEDAI a arrecadação será entre 10 e 12 bilhões de reais a mais vai ser muito maior que isso porque já passou de 11 comparado janeiro a agosto de 2021 com 20 então nós estamos aqui querendo fazer vamos votar é obrigação do governador mandar para cá as mensagens a gente vai continuar ajudando o estado e para que ele possa fazer o melhor trabalho possível porque o final é o cidadão que vai ter o serviço na ponta mas não há estado sem servidores públicos e eles já foram penalizados demais quer seja área da segurança quer seja área da saúde da educação então por princípio é isso que eu tenho falado há tanto tempo e aí em alguns momentos o que passa por representantes de categorias é que parece que não quer ouvir isso quer fazer movimento para as categorias porque nós não vamos tirar a deputada enfermeira como já disse a vossa excelência nenhum direito do servidor vamos ter que fazer adequação em relação à lei federal mas por princípio e eu conheço pouco a casa nós não vamos e o governador não quer isso também mas ele se obriga a remeter para cá as mensagens porque se dependesse do Paulo Guedes o estado não tinha estado e alguém disse no final de semana que ele é um gênio igual o Beethoven é um gênio porém surdo eu não acho que ele seja gênio nenhum porque eu não vi nenhuma política pública para desenvolvimento econômico para garantir o mínimo para essas famílias que estão passando necessidade hoje e mesmo uma política de desenvolvimento mesmo para a indústria para o comércio para qualquer área do governo eu não critico nunca o presidente Bolsonaro porque ele dizia que ele não entendia quem entendia era o Paulo Guedes não era? o posto Ipiranga já passou da hora já passou da hora desse cidadão sair desse ministério porque ele não faz nada no dia de ontem anunciou um projeto de habitação para os policiais 100 milhões de reais o estado vai fazer um de 2 bi o estado do Rio de Janeiro e ele anuncia um programa para habitação para policiais bombeiros 100 milhões de reais é brincadeira né Leomar isso não é sério com todo o respeito deputado Luiz senhor presidente deputado Márcio Pacheco olha só eu fiquei surpreso porque o pacote que chegou na causa do governo só contemplou a expectativa de redução de despesa não tem uma linha sobre aumento de receita então vou apresentar um projeto de lei senhor presidente de como se aumenta a receita com medidas duras medidas duras que vai afetar principalmente as bolsas empresariais empresariais os famosos incentivos fiscais no pagamento da negociação do serviço da dívida senhor presidente eu produzi três emendas por que tem que entrar nesse pacote a gente negociar como pagamento do serviço da dívida a dívida ativa a dívida ativa passível de ser recebida só sabe que a nossa dívida ativa são créditos de cento e quarenta cento e cinquenta bilhões dos quais quarenta são passíveis de serem recebidos tem que entrar no jogo tem que entrar senhor presidente os créditos da lei candir o governador passado Wilson Witzel caçado por essa casa com outros governadores assinaram um termo de compromisso com o governo de receberem daqueles sessenta bi que nós tínhamos de crédito da dívida da lei candir apenas dois bilhões e meio em dezessete anos cento e cinquenta milhões por ano desde 2020 mas que necessitaria de uma lei complementar federal ou de uma emenda constitucional que não aconteceu então nós fizemos um acordo que não recebemos nada então ou os outros sessenta ou os dois bilhões e meio pode entrar na negociação da dívida senhor presidente e ainda tem uma uma terceira questão que é a decisão do supremo tribunal federal que foi do ministro Gilmar Mendes depois afravada pelo Peno a COV 2000 e não sei o que que obriga o tesouro nacional a devolver ao estado aproximadamente quatro bilhões que foram os recursos expropriados indevidamente da CEDAI do imposto de renda porque a companhia de saneamento estatal segundo o supremo não paga imposto de renda então esse recolhimento é devido então isso tudo é dinheiro que tem que estar nas discussões do abatimento da dívida então a gente também está entrando nessa área para botar mais dinheiro em caixa pelo lado senhor presidente para encerrar deputado Márcio vamos a a sessão extraordinária do dia 14 de setembro senhor presidente creio que não há nesta casa um parlamentar que lhe respeite mais que lhe admire mais e tenha profundo carinho vossa excelência do que eu pode ter igual mas mais não tem tenho certeza que a irritação de vossa excelência e que ela é justa é com o Paulo Guedes e eu tenho certeza que os o mesmo caminho que vossa excelência tem traçado em defesa do servidor em defesa do povo fluminense é o que eu trato aqui quero dizer a vossa excelência que meu papel não é um papel simples senhor presidente e eu quero dizer mais uma vez ao deputado Luiz Paulo aos membros do governo que o Rio de Janeiro neste apresentei há pouco tempo atrás aqui o pacto RJ que será para o Rio de Janeiro o maior ciclo de investimentos da história da ordem de mais de 17 bilhões nos próximos três anos recursos oriundos não só da CEDAI mas deste aumento de arrecadação da qual se refere vossa excelência quando vossa excelência diz da responsabilidade que nós temos aqui com os servidores eu tenho total e plena anuência com o que prega vossa excelência o que eu ponderei aqui sem desfazer em nada do que vossa excelência encaminhou é que para que tenhamos responsabilidade não nos próximos três quatro cinco anos mas nos próximos trinta para que o pacto RJ tenha continuidade em investimentos em infraestrutura de forma sadia para os meus filhos para os meus netos era preciso que nós tivéssemos agora apenas com o apoio desta casa o melhor estudo possível para que junto com o investimento da CEDAI e com o aumento real da arrecadação nós pudéssemos apresentar um grande projeto de investimentos para o estado do Rio de Janeiro recomposição salarial para os servidores e aumento sobre o IPCA a única coisa que encabe a vossa excelência até o momento que vossa excelência não permitiu que eu mais falasse foi que se nós poderíamos após uma conversa maior com a fazenda estabelecer um cronograma desta reposição diferentemente do que vossa excelência propôs eu não disse que divirjo eu apenas lhe propus sadiamente que nós fizéssemos a recomposição baseado no delta da arrecadação para os próximos 30 anos para que nunca mais esse estado sofresse o que sofreu há pouco tempo atrás enquanto eu estava na oposição desta casa e esta casa estava cercada de servidores que não recebiam há cinco meses isso não acontece mais no governo deputado Dionísio Lins não só não acontece o atraso dos salários como agora nós estamos propondo que o salário comece a ser pago no quinto dia útil com a reposição do IPCA e com a reposição do que não foi pago no índice inflacionário anterior de 2017 proposto por vossa excelência o que eu pedi a vossa excelência e eu termino a minha fala sem de maneira nenhuma duvidar daquilo que vossa excelência conversou com o governador é que como líder do governo o líder do governo que respeita a primazia desta presidência mas que também precisa fazer os encaminhamentos como eu acabei de fazer eu defendo aqui presidente apenas que nós paguemos o IPCA e façamos uma nova um novo remanejamento dessa reposição foi isso que eu disse o parlamento tem autonomia senhor presidente vossa excelência que é o líder deste parlamento repito não há nesta casa quem faça um debate em comunhão com vossa excelência como este líder que vos fala então eu quero pedir a vossa excelência que manifestou de forma na minha opinião um pouco exaltada tenho certeza que é por causa do que prega o ministro Paulo Guedes não por causa da maneira afetuosa e sempre fiel como este vosso líder do governo tem tratado aqui com vossa excelência primeiro dizer que a recíproca é verdadeira vossa excelência é prova disso do que a gente tem feito aqui desde o início de 19 ajudando governos a conduzir a casa e aqui ninguém aqui defende mais ou menos servidores públicos eu não tenho dúvida todos nós queremos o melhor para o servidor público e com responsabilidade vossa excelência agora falou outra coisa falei de mim vossa excelência tinha falado da salvaguarda da receita agora falou do escalonamento da forma do pagamento vossa excelência não me deixou terminar vossa excelência se tem uma coisa que é sagrada aqui vossa excelência usou da palavra e terminou no momento você pode dizer que eu interrompi a sua fala e tudo bem mas não deixá-lo falar não é verdade não foi verdade mas mas é isso então aqui não tem quem defenda mais ou menos o que precisa é avançar e nós avançamos muito volto a dizer 16, 17, 18 e novembro de 19 nós chamamos aqui os trabalhos a ordem mexemos já no coisa no substitutivo que nós já tínhamos aprovado o excelência é prova disso então em nenhum momento nós aqui com responsabilidade até a oposição votando emendando concordando o exemplo foi o substitutivo do FECP então não tem melhor ou pior e outra coisa eu aqui não sou o líder eu sou o representante de vocês eleito por vocês por quem votou e quem não votou e aqui eu cumpro ordens dos parlamentares é isso estou aqui para cumprir ordens eu queria chamar a atenção de vossas excelências deputado Luiz deputada Marta deputado Valdeck nós recebemos por parte do reitor da UF um ofício do Antônio Cláudio pedindo uma ajuda em relação ao biotenário multiusuário de criação e experimentação de roedores e logomorfos da Universidade Federal Fluminense em relação à questão técnica do COVID e ele aqui pede 12 milhões mais 6 milhões diz que vai ser importante como nós já fizemos outra vez para a Fiocruz e aqui também trata-se de COVID eu queria autorização de vossas excelências para que a gente pudesse fazer essa doação à Universidade Federal do nosso fundo nosso fundo da Assembleia deputado André sim é um minuto só porque já passamos das 12 em 30 segundos apenas registrar resumidamente a importância dessa colaboração mais uma vez do Parlamento Estadual com a Comunidade Científica do Rio de Janeiro eu tenho repetido que isso vem sendo uma marca importante da gestão de vossa excelência na presidência da LERJ diálogos com a UFRJ com a Fiocruz com a UF com a UERJ enfim com o conjunto da Comunidade Científica do Estado e nesse caso especificamente eu quero lembrar deputada Renata deputada Marta Rocha deputado Wellington José que nós temos falado muito do complexo industrial da saúde no Rio de Janeiro como uma das pistas mais potentes para estruturar uma agenda de desenvolvimento econômico e social pois bem o Biotério Central que é essa proposta é a base para toda indústria complexo industrial da saúde porque na verdade todos os processos de sorologia de imunologia dependem das pesquisas experimentais preliminares com esses animais com esses roedores isso será uma base não apenas para a UF mas para todas as instituições que pesquisam na área de virologia epidemiologia sorologia por isso é um fundamento é uma sapata se a gente quiser usar uma expressão da engenharia civil é uma sapata da construção do complexo industrial da saúde o Biotério Central da UF o reitor Antônio Cláudio Nóviga é um gestor muito sério uma equipe muito competente é um projeto muito bem avaliado pela comunidade científica acho que será um gesto importante para a ciência no Rio de Janeiro e no Brasil senhor presidente deputada Renata senhor presidente acho fundamental que essa casa continue estabelecendo os fundos adquiridos dentro da própria Assembleia Legislativa adquiridos a partir de um processo importante de economia feito pela Assembleia Legislativa que possa conceder a instituições de ensino pesquisa e tecnologia a UF sem dúvida nenhuma desponta em suas pesquisas eu fiz o meu pós-doutorado na UF e conheço muito bem os laboratórios inclusive num trabalho sério feito e óbvio todo o trabalho hoje em descobertas de novas vacinas trabalhos específicos com a sorologia inclusive deputado Valdeck Carneiro é fundamental foi muito valioso o projeto feito aqui por essa casa que concedeu 20 milhões dos fundos da Assembleia Legislativa Fiocruz e hoje tem um atendimento importante e fundamental que é a construção da extensão desses espaços de ensino e tecnologia nesse sentido o combate à Covid a 19 nas favelas e periferias ganhou outro corpo com a ação que a Assembleia Legislativa fez junto a Fiocruz então sem dúvida nenhuma o pessoal vota favorável que a gente possa construir esse projeto enfim de lei de resolução vamos ver qual é a melhor qual é a melhor forma jurídica e legislativa que a gente possa construir aqui para conceder sem dúvida nenhuma a UF a possibilidade de construir a sobrevivência diante de uma das maiores mazelas da sociedade que é um vírus um Covid-19 que hoje desafia os nossos cientistas e a nossa tecnologia então o pessoal vota favorável senhor presidente senhor presidente tia Ju tia Ju antes porém da deputada Marta e depois vamos ouvir tia Ju tia Ju por favor presidente em primeiro lugar deixar registrado aqui nosso voto favorável a esse apoio científico a UF essa universidade tão importante no cenário do estado do Rio de Janeiro e no cenário nacional apenas aproveitar a oportunidade que vejo aqui o deputado Eurico Júnior que é uma das pessoas que me questiona sobre esse fato vossa excelência se lembra que várias prefeituras acionaram essa casa no sentido de pedir um reforço financeiro para as questões da covid uma vez que não estariam recebendo do governo do estado esse apoio desde que não tinham unidade de tratamento intensivo e com isso nós encaminhamos a partir de uma construção feita com vossa excelência nós encaminhamos para a secretaria de estado da saúde que nos colocou que faria essa decisão na comissão tripartícipe e estamos aguardando esse entendimento da secretaria então só para lhe dar essa notícia e pedir que vossa excelência também faça esse encaminhamento aqui na postura deste parlamento no que se refere ao apoio aos municípios na medida que foi solicitada por eles obrigada eu tenho recebido desde o início do ano muitos prefeitos pedindo uma ajuda da assembleia em relação a covid a bem da verdade o estado tem repassado recursos mas sempre para municípios que tem a UTI e CTI os municípios que não possuem não estão recebendo um incentivo portanto precisam mais emergencialmente do nosso apoio mas eu hoje também conversei longamente com o governador pela manhã e tratei desse tema também foi bom vossa excelência lembrar na próxima quinta vai haver uma bipartite e a bipartite vai definir e eu fiz uma provocação a ele a ideia é passarmos um milhão para cada município principalmente os mais necessitados e que o governo do estado pudesse entrar também com uma contrapartida parecida mas nós conversamos hoje pela manhã talvez possa avançar um pouquinho mais que é comprometer também o município o município nisso mas de hoje para amanhã vamos voltar a falar desse tema mas eu queria a aprovação aqui do colégio de líderes sem prejuízo de trazermos depois um projeto de resolução para a UF em torno de 18 milhões de reais eu queria a aprovação depois vamos fazer um projeto de resolução vamos trazê-lo é para uma questão que é muito importante me dizia o reitor e assim como nós já fizemos parceria com outras universidades ok senhores que aprovam como estão aprovados sem prejuízo trazermos um projeto de resolução e esse recurso serão do fundo da Assembleia em nossas economias eu queria eu queria antes de passar antes de passar para a tia Ju chamar a atenção dos seus parlamentares que nós vamos dar início já a primeira sessão extraordinária do dia mas eu tenho juízo tia com a palavra deputada tia Ju senhor presidente serei muito breve que a gente sabe o avançar das horas para início dos trabalhos da sessão extraordinária mas eu não podia deixar de fazer dois registros primeiro aí com autorização do meu líder que é o deputado Carlos Macedo dar o apoio aí na votação a gente já deu o apoio a essa tão importante iniciativa a UF todo incentivo e apoio e suporte para a área de pesquisa principalmente nesse momento é de suma importância parabenizar aí a vossa excelência pelas economias que vem sendo feitas economias essas que são claramente demonstradas através de gestos como o apoio a Ficruz agora a UF provavelmente também aos municípios toda essa transparência e dessas economias presidente tem sido muito as claras então quando vem alguma fala ou um ataque contra esta casa com relação a gastos é até é uma na verdade é algo inconsequente porque as economias tem sido feitas e tem sido favoráveis e de grande benefício para a sociedade e para a população de modo geral e outro registro que eu quero fazer aqui bem rápido senhor presidente primeiro parabenizar a vossa excelência pela sua colocação com relação ao ministro da economia o senhor Paulo Guedes eu não costumo desrespeitar nenhuma autoridade até pela minha posição cristã as autoridades todas eu respeito mas uma coisa é o respeito a autoridade outra coisa é trazer à tona o seu desempenho e a sua incapacidade nós temos visto o Brasil tem visto a incapacidade desse ministro a incapacidade dele tem resultado tem trazido resultados muito ruins para o país é como vossa excelência disse eu também não venho criticando e não critico ao presidente Jair Bolsonaro mas é lamentável a postura as falas e o resultado ou melhor o zero resultado que esse ministro da economia tem trazido ou melhor presidente o senhor até trouxe dizendo que ele não tem feito nada tem feito sim tem afundado o nosso país a cada dia que ele acorde muito obrigado presidente ok algum outro parlamentar queira usar da palavra então estamos encerrando a reunião de colégios de líderes e o procurador de colégio também tem tipo também vem quão então b mas eu quando eles voltam aqui elas Vem at eu